Oi pessoal, e o que é que vocês vão fazer hoje? Fazer um filme comigo para fazer o cinema Qual o filme que vocês vão ver? Divertidamente 2 Isso aí Vamos fazer uma maquiagem? Qual que é o seu divertidamente preferido? Inveja Mas a gente vai fazer a maquiagem da alegria porque é o que tem aqui para fazer Ah, e surgiu uma dúvida aqui, gente Se a roupa da alegria é verde ou amarela É, é Eu acho que é Pra mim é um amarelo, meio verde Só que é mais que é amarelo Eu acho que é um verde e limão Eu acho que é amarelo Eu concordo com a irmã Porque você sempre concorda com a sua irmã, né? É um amarelo, tipo Eu conheci Mas eu sei como que é Porque vocês estão achando verde e amarelo Porque eu acho que a roupa dele é verde e limão E aí Tem que ir embora por dentro e brilho e amarelo É, pode ser Pode ser um verde com brilho e amarelo Vai ficar um verde e amarelado É, então nós duas acertamos Bom, gente, não sei Vamos lá mostrar a roupa que vocês escolheram Então, gente, olha Essas foram as roupas aqui Escolhidas para ir ver o filme Não tem roupa toda verde Mas essas estão bem bonitas, né? Que isso, minha filha Que isso, gente? Tá com medo Ai, gente, nós estamos ali com aquela luz ali Porque a luz do quarto, ó Queimou Queimou Ai, a gente está com aquela luz ali Improvisada, né? Eu estou gostando disso aqui Então vamos lá Trocar de roupa Lavar esse cabelo Pentear esse cabelo Que a Juju está descabelada, né? Aê, que lindas Arrumadinhas Cheirosinhas A Juju Que isso, minha filha A Juju ainda colocou um arquinho azul ainda, né? A Alice não tem Com o cabelinho azul dela A Alice não tem arquinho azul Como é que vai fazer? É de altinha É, pode colocar um laço Acho que tem laço azul, né? Sim, tem Mas do Olaf É, mas do Olaf não vai combinar, né? Pronto Agora sim Era um laço do Olaf Só que o Olaf caiu É Mas tem esses floquinhos aqui Mas a roupa da Alegria Tem uns risquinhos assim, né? Sim, sim Vai ficar, é Então, gente Eu dei a ideia De fazer aqui a maquiagem Amarelo É, de fazer aqui em cima Fecha o olho Aqui em cima Fazer azulzinho Aqui a sombra E aqui embaixo Fazer um amarelinho Aqui assim, ó Como se fosse um lapisinho rentinho Aqui ao cílio de baixo Ali Acho que vai ficar legal Né? Eu vi uma inspiração na internet Não lembro Mas não sei se foi de TikTok Se foi nos shorts Eu vi Eu achei bem legal Se a gente vai usar essa amarela do neon Uhum Vai ficar bem bonito Gente E essa foi a maquiagem Da nossa Alegria linda Sim, eu passei um batom super da Alegria Muito Que tem até ela desenhada Ai, é Alegria ou é Ariel? A Alegria E eu achei que ficou bem bonitinha essa maquiagem, né? Tá bem a carinha da Alegria Dá uma voltinha pra eu ver Tá bem alegre E a Juju também Passou maquiagem, né? O batom de brilho Mas a passam do glóis aqui E tá ficando bem lindona, né? Mas aqui o glóis, olha Você passou o glóis de picolé? Sim Ficou lindo E é isso, né? Vamos lá ver o filme Que daqui a pouquinho já vai começar a sessão Sim, mas algumas partes do filme Uhum É verdade Olha lá E tá tudo aqui Enfeitado de divertidamente, né? Aquele lado é o snap E esse é o antigo É verdade Vamos passar aqui no meio, ó Vai lá, passa lá Aqui E aí É o que, Juju? É uma cadeira de balanço, Juju. É uma cadeira de balanço. Mas não é pra balançar não, vocês sabem, né? Mamãe, a gente não é esse que é o meu babado favorito. Ah, mas não é meu babado favorito, vai começar as trailers. Agora, me dá essa pipoca diferente aí. É com cheetos. É uma pipoca com cheetos, né? Eu nunca tinha visto essa pipoca, gente. E dá o meu docinho. Olha. Tem cheetos aqui no meio da pipoca, né? Que delícia. Hum. Bom, né? Você pode comer pipoca. Você pode comer cheetos também. Você escolhe, né? E docinho. E docinho, porque vocês compraram um balafim também, né? O próximo filme vai ser o meu babado favorito quatro. E aí, a gente vai ver, né? Depois, assim, que estrear. Será que já estreou? Já. Já, né? Ah, e a gente vem semana que vem, então. Né? E aí, meninas? Ficamos sem bateria lá no cinema. Vamos ter que terminar o vídeo aqui, né? Sim. Acabamos de chegar. E como é que foi? Vocês gostaram do filme? Sim! Eu amei o filme. Júlia é muito do Conta, gente. Ela vai sempre falar que não gostou, mesmo quando ela gosta. Mas ela gostou. Ela gostou. Ela gostou. Sim, ela gostou. No carro falei, Júlia, você gostou? Ela falou, sim, eu gostei. É. Eu achei bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostaram do um, vocês vão gostar ainda mais do dois, né? Sim. É bem legal. Ou se vocês não gostaram do um, vocês só vão gostar do dois. Verdade. Acho que se vocês não gostaram do um, vale a pena dar uma chance pro dois, né? Sim. Né? E o que mais que vocês gostaram? Vocês gostaram da pipoca com cheetos? Sim! Tava bem boa, né? Eu gostei dessa pipoca também. Ah, mas é deliciosa. E agora vamos esperar que vai chegar o filme dos minhas também. E quem nunca assistiu esse filme? É. Nem o filme um. Coloquem aqui nos comentários se vocês já assistiram o um, o dois. Se vocês gostam. Eu gostei do meu menino. É. E qual que é a sua emoção preferida, né? Qual que é a sua? Qual que é a sua emoção preferida? Veja. Ela é tão bonitinha, né? Veja. É a vozinha dela. Uhum. É. É. É tudo bonitinho. Sabe qual... Gente, só do filme. Eu acho ela tão bonitinha. Ela tem o meu banderinho. Yei. 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 Ela levanta, né? E no filme, eu tinha uma hora que ela cai assim de calininho. Eu não ia fazer. Não. É. Eu acho ela muito bonitinha. Dá vontade de cuidar dela. Tadinha. Tão tristinha. Ela é sem emoção. Ela é sem emoção. Se você gostou do vídeo, dá like e se inscreve no canal. Beijos pra gente. E beijinhos da... Beijinho. E até o próximo vídeo. Ehehehe.